Infelizmente, é lamentável o depoimento de Léo Santana. Porra, Léo! Nós que tanto lhe alvejava, né, velho? Nós que tanto foi atrás do seu trio, né? Fala, minha rapaziada! Como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje, nesse vídeo, eu vou debater com vocês esse vídeo dessa mulher que tá circulando nas redes sociais onde ela fala várias coisas pra Léo Santana devido a essa polêmica que rolou das cestas básicas. Então, eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta que quem fala é Emerson. Você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Pois é, rapaziada! Com certeza, um dos casos que mais se percutiu nas redes sociais ultimamente foi o caso de Léo Santana. Onde ele falou nas suas redes sociais, mais precisamente no seu Instagram, que a cada 10 mil pessoas que entrassem em sua live, ele iria doar 10 cestas básicas. E esse caso repercutiu bastante. Logo após, Léo Santana também deixou outro vídeo se explicando e ainda falou que ninguém tinha obrigação de ajudar ninguém. E esse caso repercutiu mesmo, velho. De verdade, eu trouxe esse vídeo aqui no canal. Várias pessoas deram várias opiniões. E, rapaziada, está rolando um vídeo nas redes sociais que, com certeza, você já viu esse vídeo no seu direct ou, se não, em algum grupo do WhatsApp. Onde uma mulher fala várias coisas para o Léo Santana, debocha mesmo até umas horas. Esse vídeo está rolando aí e eu resolvi debater ele aqui no canal com vocês, beleza? Então, vamos aqui ver esse vídeo dessa mulher. E um detalhe importante, para finalizar aqui, e tenho certeza que vocês vão concordar comigo, nenhum ser humano, independente de estrutura financeira, boa ou ruim, nenhum ser humano não tem obrigação nenhuma de ajudar ninguém. Bom dia, Brasil. Bom dia, Bahia. Infelizmente, é lamentável o depoimento de Léo Santana. Porra, Léo, nós que tanto lhe alvejava, né, velho? Nós que tanto foi atrás do seu trio, né? Nós que tanto cantou suas músicas, na verdade. Nós que tanto te ajudou, homem. Compartilhando, né? Curtindo, te dando likes, né? Te deixando comentário. Na verdade, te deixando famoso, nós baianos, né? Que precisamos do mínimo de respeito, meu amigo. Olha isso, velho. O mundo não gira em torno de ti, não, garoto. Acorda, rapaz. Como que ninguém é obrigado a ajudar ninguém? Numa fase dessa, todo mundo tem que dar as mãos, homem. Pelo menos em orações, não é verdade? Já que você não tem condições de ajudar financeiramente, né? Entre aspas, né, Léo? Mas é isso aí, meu amigo. É lamentável esse seu pensamento, é lamentável esse seu discurso. Ridículo, velho. Ridículo. Eu gostava muito de ti, certo? Te respeitava. Como diz um colega meu que postou um vídeo teu aí. O Gigante com Coração Minúsculo, né? Rapaz, isso é um afronto ao nosso povo baiano, porra. Nosso Brasil, né? Mas é assim mesmo. Nós é vivendo e aprendendo, né? O pior que nós estamos aprendendo é com o nosso próprio conterrâneo. Na verdade, isso que é mais triste. Se viesse dos Estados Unidos, se viesse da Itália, a gente tentaria entender. Mas, porra, meio do nosso Nordeste. Nosso Brasil, cara. Um comentário desse. Ficou feio, meu amigo. Ficou feio. Sinto muito, mas não vou concordar com você, não. Tem gente muito menos, com menos condições, que aí tá ajudando o povo, certo? Com obra amigo, com conversas, com diálogo. Meu amigo, não é questão de financeiro, não é questão de humanização. É questão de nação. Mas é isso aí. Esse é o pensamento pequeno. Vamos continuar. Que Deus te abençoe pra que você abra essa sua mente aí. Porque você pode ter até o tamanho gigante. Mas seu pensamento, meu amigo, é assim, ó. É menos que um caroço e feijão. Boa noite, galera. Até perdi o foco. Bom dia, galera. Compartilha aí. Vai deixar o nosso gigante mais gigante. Famosinho, mais famoso. Ele quer fama? Então tá aí, meu amigo. Sua fama tá chegando. Valeu. Fica com Deus, viu, Léo? Mas pensa no seu próximo. Pensa no seu conterrâneo. Pensa nos seus baianos, velho. Que vai atrás do seu trio. Todo ano, no seu carnaval. Mas é isso aí. Vivendo e aprendendo. Valeu. Pois é, rapaziada. Esse vídeo aí que tá circulando. Eu procurei de verdade, cara. Quem era essa mulher. Fui no Facebook. Fui no Instagram. Fui aqui no YouTube. Fui na internet. Fui em vários lugares. Pra mim saber quem era essa mulher. Mas eu não consegui saber como era o nome dela. Nem nada. Mas se algum de vocês conhecer ela. Comente aqui embaixo. Ou vá lá no meu Instagram. Que é arroba Emerson Islay. Lá eu vou saber quem era vocês falam. Que eu vou trazer outro vídeo aqui. Mais detalhados pra vocês. Mas e aí, rapaziada. O que vocês acharam? O que essa mulher falou? Foi tudo verdade? Foi mentira? Dê sua opinião aqui no comentário. Sobre o caso que eu vou estar acompanhando o seu comentário. Beleza? E bom, gente. Se você gostou desse vídeo. Já vai deixando o seu like. Se inscrevendo aqui no nosso canal. E ativando as notificações. Que é pra você não perder mais nem um vídeo aqui no canal. Beleza? Muito obrigado. E até o próximo vídeo.